Música Fala pessoal Bem vindos a mais um vídeo Eu sou o Fabiano Este é o canal Rotas Aleatórias E hoje a gente veio num lugar muito bacana Vou mostrar pra vocês aqui Este local se chama Fazenda Wolf O local tem trilhas Tem muita natureza Tem camping Tem cascatas Tem pesca e pague Gastronomia colonial Hotelaria e cabanas Fica no interior de Rolante E vocês vão adorar Vamos conhecer um pouquinho mais Bastante verde aqui Tem uns quiosquezinhos Churrasqueira, mesa Aí que top Tem até luz Para botar a barraquinha ali do lado Barulhinho da água escorrendo aqui Ali tem mais um quiosque Banheiro Depois a gente vai lá olhar o banheiro Em meio à natureza Aqui em Rolante Olha aí que top Pessoal já vai deixando um like aí Se inscrevendo no canal Ativando as notificações Para ajudar a gente a estar sempre trazendo conteúdos top aí para vocês assim Olha que lugar bonito Olha aí as pousadinhas lá Paredão Muito verde Lançando um ar puro Isso aqui faz bem para a gente Trazer a família aí Vamos trazer os filhos para a natureza Respirar um ar puro Sair um pouco da poluição da cidade Plantação de pinheiro Predomina aqui o perfume do eucalipto Os eucaliptos E aí pessoal bem limpinho e bem organizado O banheirinho aqui é com chuveiro E um sanitário E um mictório Aqui o outro lado é feminino Aqui é um chuveiro e um banheiro A gente entra por lá Aqui a entrada A gente entrou por aqui Tem mais dois açudes Três Tem mais um lá na frente E essa paisagem linda aí O lugar é muito bonito São quatro açudes Aqui o caminho do bar Da recepção As ovelhas lá Aqui tem uma pracinha para as crianças Tem um pula-pula E aqui o bar Olha que bacana Como eles reservam aqui para casamentos Aniversários E eventos Essa parte aqui Aqui nessa área Aqui eles fazem costelão Aqui pessoal Que bacana E essa área coberta aqui Serve para reunir o pessoal E aqui em cima Aqui ó Quem é que sabe Como é que é o nome disso daqui Comenta aí embaixo aí Ele usou como luminária Mas antigamente isso aqui Tinha outra serventia Vamos ver quem é que sabe Comenta aí para mim por favor E aí pessoal Agora a gente vai conhecer as cabanas Aqui da pousada Vamos ali Olha que vista bacana Não conheci a cabana agora Olha que legal isso aqui Que luxo Ar-condicionado Cama de casal Frigo bar Olha o banheiro Olha esse banheiro Olha aí Tem box E uma jacuzzi aqui Lindo, lindo, lindo Vou deixar os dados aqui Todos na descrição do vídeo Para quem quiser Entre em contato com eles ali E segue o vídeo Então aqui a gente vai conhecer Outra cabana Essa cabana aqui Acomoda três pessoas Tem uma cama de casal Uma cama de solteiro Frigo bar Tem uma mesinha aqui também Muito confortável Muito agradável aqui dentro Vamos conhecer o banheiro agora Banheiro com as toalinhas dobradas Sabonete Essa não tem a jacuzzi Mas tem um box Muito limpinho Muito organizado Um capricho Espelhinho Muito agradável Muito agradável aqui pessoal E com aquela vista ali Obrigado E com você E com você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma